Então, agora eu coloco essa questão, que é uma questão de perspectiva. Imagina que você está vendo, na verdade, fazendo a vista em perspectiva de uma cônica. O que é a vista em perspectiva de uma cônica? Você tem uma cônica em algum lugar do espaço, em algum plano do espaço. Você tem o seu olho em algum lugar do espaço. Vamos supor que não é no plano da cônica, para não ficar uma coisa esquisita. E aí, você olha para essa cônica, com o seu olho, um olho só, bota um plano aqui, e o cone formado pelas retas que ligam o seu olho aos pontos da cônica vai ser cortado por esse plano, e você quer saber o que é isso. Então, a situação é essa. Imagina que você tem aqui, no plano, vou botar assim, em R3, você tem aqui uma certa cônica. Eu gosto de desenhar uma hipérbole, eu sempre gosto de pensar esse resultado como uma hipérbole, porque é mais impressionante, não é? Pensar assim que você olha para uma hipérbole e pode ver uma elipse. Então, mas vamos desenhar assim, como se fosse uma elipse aqui. Bem tortinha, assim. Aí, você pega essa elipse e olha em algum ponto aqui. Não sei se é melhor. Talvez eu ponha esse ponto nesse eixo, ou ponha essa elipse aqui assim. Não sei. Então, você vê isso aqui assim. E agora você corta por um outro plano aqui. E aí, tem aqui alguma coisa. E eu quero mostrar que essa alguma coisa é uma cônica. É. Eu vou pensar o seguinte. Então, eu preciso da seguinte ideia. Qualquer cônica que eu pegue, eu posso encontrar um cone circular reto, tal que essa cônica é a interseção desse cone circular reto com um plano. Então, basicamente, no caso de elipse, eu acho que é mais ou menos claro, não é? Assim, pelo teorema da aula passada, você tem uma coisa assim, não é? Você tem isso aqui. E aí, se o plano da sua cônica tangencia isso aqui assim, esse aqui é o foco, aqui é a diretriz, e isto dividido por isso é a sua excentricidade. Vou fazer maior, né? Um pouco maior aqui. Você tem aqui o cone, tem uma esfera, aí tem o círculo aqui assim, aí você pega a sua cônica, esse aqui é o foco, aqui é a diretriz. E esse tamanho dividido por esse é a excentricidade. O que a gente aprendeu na aula passada. Está claro que a gente consegue, numa situação assim, você consegue aqui de excentricidade 1 até 0, qualquer coisa aqui. Eventualmente, você tem que aumentar um pouco essa esfera, né? Para obter a excentricidade 1, mas você consegue excentricidade 1 até 0, qualquer coisa. Eventualmente, se você obteve, se você obteve essa, com essa diretriz, esse foco aqui, uma elipse, digamos, com essa excentricidade, se você não tiver satisfeito com essa distância, porque a distância, você pode ter uma elipse, uma elipse pequenininha, ou uma elipse grande, ambas com a mesma excentricidade. Então você pode andar aqui paralelamente, pegar o plano, tirar um plano paralelo aqui, de maneira que essa distância aumente ou diminua para você ter a elipse que você quiser. Para a parábola, seria uma coisa análoga. Para a hipérbole, tem um detalhe, né? Porque para a hipérbole, você tem a excentricidade, vai ser daqui para cá. Então vai ser esse dividido por esse. Então, com esse cone, você tem um limite de excentricidade para a sua hipérbole, que é esse dividido por esse. Mas você pode abrir o cone, se você fizer um cone mais aberto, assim, você consegue uma excentricidade maior que essa daqui. Então, abrindo eventualmente o seu cone, você consegue também hipérboles de qualquer excentricidade. Bom, isso é para dizer que eu posso, eu posso pegar aqui, eu tenho a minha cônica, e eu posso dizer o seguinte, existe um cone, um cone, algum cone circular reto, bonitinho, que se eu fizer uma sessão aqui, eu tenho um círculo, bonitinho, que interceptando este plano aqui, deu a minha cônica, que é essa. Muito bem. Agora eu tenho esse outro cone aqui. E eu estou procurando a interseção deste plano com essa cônica aqui. Esse plano com esse cone aqui. A minha ideia é a seguinte, olha, eu posso transformar esse cone nesse por uma transformação linear. Basta o seguinte, qual vai ser a transformação linear que vai transformar esse cone nesse cone? Ela vai ter que deixar fixo isso aqui. Porque essa curva está nos dois. Eu vou deixá-la quietinha. O que significa que eu posso deixar o plano horizontal parado. eu só tenho que pegar esse vértice e transformar nesse daqui. Seria até melhor ter posto esse vértice aqui e o outro lá, porque era mais simples. Mas de qualquer maneira, eu vou ter, digamos, esse vetor aqui, E3, e esse daqui é um certo alfa é 3. Então eu vou fazer a transformação T de E1 igual a E1, T de E2 igual a E2 e T de Y3 igual a alfa E3. Nem precisasse se alfa é 3. Podia ser qualquer coisa. Está claro que se eu pegar três vetores linearmente independentes, se eu disser quanto que a transformação linear vale em cada um deles, eu tenho a transformação. Porque todo mundo é combinação linear desses três aqui. Então a imagem vai ser a combinação correspondente desses três aqui. Então eu posso fazer uma transformação linear que pega este cone e transforma nesse. Muito bem. Bom, mas a inversa transforma esse cone nesse. E ela pega essa curva aqui e transforma, quer dizer, repara, transformação linear transforma reta em reta, plano em plano. Então, ao transformar esse ponto nesse e ao deixar esses pontos todos fixos, transformou cada reta passando por um ponto daqui e por esse ponto na reta que passa por esse mesmo ponto que ficou parado e esse daqui. Pegou cada geratriz daqui e levou em cada geratriz de lá. Por isso que transformou um cone no outro. Por outro lado, este plano aqui, se eu pegar a inversa, ele é transformado em algum plano aqui. Eu criei uma transformação T de R3 em R3. Ela transformou este cone nesse, deixando fixa essa cônica que estava aqui. Então, tem um plano aqui que foi transformado nesse plano. Quando esse plano foi transformado nesse plano e esse cone foi transformado nesse cone, significa que se eu olhar para trás, essa curva daqui foi imagem de uma curva aqui. Agora, eu só tenho duas observações a fazer. Este cone aqui é um cone circular reto. talvez lhe faltem um ou dois pontos, porque se essa cônica aqui for uma hipérbole, faltam dois pontos aqui. Por quê? Porque eu peguei a minha cônica e estou olhando os pontos dela, olhando as geratrizes e transformando para cá. Se faltar um, vamos dizer, se for uma hipérbole, faltam duas geratrizes aqui. essas duas geratrizes não vão dar ninguém aqui. Então, pode ser que nesse cone aqui falte um ou dois pontos. Mas isto daqui, esse é um cone circular reto, essa curva daqui é uma cônica. Talvez lhe falte um ponto ou dois pontos. Mas, acrescenta esses pontos aqui. Depois a gente tira de novo. é uma cônica. Agora, tem um detalhe técnico que é o seguinte, eu tenho uma transformação linear do espaço no espaço. Se eu restringisse a um subespaço, quer dizer, um plano passando pela origem, a imagem dele seria um outro plano passando pela origem, são subespaços, então são espaços vetoriais, a transformação de um no outro seria linear porque é a restrição de uma transformação linear. Está claro? Quer dizer, eu pego uma transformação linear de um espaço no outro, pego um subespaço aqui, olho para a imagem desse subespaço, nesse daqui, é uma transformação linear. Aqui, não são dois subespaços, mas essencialmente são, porque são dois subespaços deslocados. Então, se eu mudar o sistema de coordenadas, pegar um ponto qualquer aqui, olhar para a imagem dele aqui, dizer, não, o meu sistema de coordenadas nesse plano tem essa origem aqui e olhar agora os pontos aqui como vetores nesse plano. A imagem desse cara que era zero vira o zero aqui, as imagens aqui. Isso daqui para cá vai ser uma transformação linear. Vai ser uma cônica. Vai ser uma transformação linear, isso é uma cônica. Bom, faltou um ponto aqui, vai faltar um ponto aqui. Faltaram dois, faltam dois aqui. Então, isso aqui vai ser uma cônica a qual podem faltar um ou dois pontos. Então, estou usando agora, ó, tudo. Eu usei o que eu sabia de cônica, usei o que eu acabei de demonstrar, que a imagem de uma cônica por uma transformação linear é uma transformação linear, e concluí isso, que se eu olhar, se eu estou, sou um pintor, ou agora, estou trabalhando com computação gráfica fazendo videogame. aí eu olho no meu videogame com um olho só para uma cônica e eu vou ver uma cônica. Tem lá um bicho parabólico e, pelo jeito, pode ser qualquer cônica. digam que eu tenho aqui uma parábola. Tem uma parábola. Aí eu boto um cone circular reto. Minha cônica era uma parábola. Eu botei um cone circular reto. Se eu cortar esse cone de jeito, eu tenho uma elipse. Aí, eu tenho esse outro cone aqui. Faço essa transformação. Essa elipse vira uma elipse aqui. Então a minha parábola, eu vou olhar para a minha parábola e vou ver uma elipse. menos um ponto. E é um bom exercício você ficar procurando, assim, em perspectiva, como é que você olha para uma parábola e vê uma elipse, como é que você olha para uma hipérbole e vê uma elipse. Não é difícil. Então isso aí já é um teorema, assim, que eu sempre falo nisso. Eu tenho que... Eu sempre falo, eu tenho essa curiosidade, mas eu ainda não satisfiz, essa curiosidade, que é saber como é que os caras demonstram isso na faculdade de arquitetura. Porque deve ter uma maneira puramente geométrica de ver isso. Essa aqui eu estou usando, eu usei álgebra, porque o meu teorema foi algébrico. fica essa questão, aliás, é também um exercício para vocês, procurar saber como é que se demonstra isso de maneira puramente geométrica. o que é que... o que é... eu ou... Legenda Adriana Zanotto